Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOB! E hoje o canal FOB entrevista mais dois criadores de dois extremos aí do nosso país. A gente está com o Fernando Bretas, que é de Lagoa Santa, Minas Gerais, e com o Vladimir, que é de Bauru, aqui de São Paulo. Boa noite, senhores! Tudo bem com vocês? Boa noite! Boa noite! Vou começar falando com o senhor Fernando para saber um pouquinho dessa vida aí da criação. Há quantos anos você cria, Bretas? Olha, eu não deveria falar isso, porque depõe muito contra a minha idade. Mas, na verdade, desde os cinco anos eu tenho pássaros e crio pássaros, e lá se vão longos 56 anos. Mas, assim, criar de uma maneira mais séria, mais consistente. Vamos dizer que tem aí uns 35, 40 anos, por aí. Bretas, hoje em dia você se dedica à criação dos psitacídeos, né? Você sempre criou psitacídeos desde o começo da sua carreira aí como criador? Não, não. Eu já, na verdade, já criei muitas espécies. Nos últimos tempos eu criei canários, né? Eu cheguei a ter 600 canários. E, há aproximadamente cinco anos, eu me dedico exclusivamente aos psitacídeos, pequeno pote, particularmente os fótus, e tenho também algumas neofilas. E quantas aves você tem hoje no seu criador, Bretas? Hoje eu tenho por volta de 100 aves, numa época de repouso reprodutivo, vamos chamar assim, e durante a reprodução em torno de umas 150. Perfeito. Vou falar um pouco com o seu Vladimir agora. O Vladimir é um criador de Gloster e Ork, é isso? Essas são suas prioridades hoje em dia, Vladimir? Esse ano sim, Bruno. São essas duas raças. Há quantos anos você tem criação, Vladimir? Por coincidência, eu iniciei a criação de canários com a mesma idade que o Fernando Bretas, aos cinco anos de idade. Foi quando meu pai presenteou com um canário, o famoso pé duro, é um canarinho branco. De lá pra cá, não parei mais de criar. Então, não são os 56 anos que o Fernando cria, mas já são 41 anos de estrada criando passarinhos. Mas tá chegando lá, Vladimir, daqui a pouco você tá lá. Logo alcança ele. Logo alcança. E a sua criação hoje em dia é Gloster e Ork, né? Você tem essas duas... Gloster e Ork, isso. Perfeito. Falar com vocês um pouco, a gente tem algumas espécies diferentes aqui, entre dois criadores. Como é que funciona, como é que vocês conduzem a alimentação dessas espécies? Pergunta pro Fernando primeiro. Vamos lá, Fernando. Tem alguma especificidade do forpos que você poderia falar pra gente? Não, eles são muito rústicos, né? Eles comem quase tudo. E desde a época de criador de canários, que eu adoto uma política da simplicidade. Eu, basicamente, eu dou uma mistura de sementes, uma boa mistura de sementes. No caso, eu mesmo componho essa mistura. Uma boa farinhada e um suplemento mineral. E praticamente mais nada. Muito raramente eu coloco algum tipo de agrado, mas eu acho que com a tecnologia atual, de farinhadas, misturadas, já temos alimentos bem completos pra pastas. Então, aqui em casa, primariamente, eles recebem mistura de sementes, farinhada e um temperamento mineral. E o forpos, ele tem um temperamento tal qual dos psittacírios, né? Uma ave bem dócil, né? Uma ave bem tranquila. É, eles só matam uns aos outros, apenas. Eles são absolutamente territorialistas, eles são brimões. Então, você consegue mantê-los até uns seis meses de idade, um colônico. Mas, depois dessa época, é um casal com gaiola e a tranquilidade, por exemplo, acaba quando você pega um forno. Ele produz um estrago no dedo e eu acho que é maior do que calopsitas, do que agapó, do que aves até maiores. Eles são muito, muito agressivos. É mesmo, Fernando? Que coisa! Eles são bem agressivos. Aquele aspecto doce não corresponde absolutamente ao temperamento. Então, eles são muito agressivos. Não se consegue, né? Embora tenha algumas iniciativas isoladas, mas normalmente não se consegue criar em coloro. E isso influencia na escolha dos casais? Para juntar os casais, essa agressividade também é complicada? Veja bem, de uma maneira geral, não. Mas, assim, coincidentemente, eu separei 24 casais para a próxima estação reprodutiva. Desses 24, eu tenho dois que simplesmente não se deram bem. Então, até hoje, separados pela grade, eu tento tirar a grade e juntar o pau quebra. Então, eles são assim... Mas isso não é uma coisa comum. Aconteceu esse ano, mas não é uma coisa comum. Você costuma ter algum tipo de problema quando tenta separar os casais. Você já tem um casal formado, que já reproduziu. Quando você se separa para formar um novo casal, às vezes isso gera um problema. No caso de um dos casais que eu estou tendo um problema aqui em casa, foi exatamente isso. Já estavam assaladas com outras aves e eu estou tentando separar e juntar os dois e o pau está comendo. O forpos tem uma maturidade reprodutiva mais tardia do que outras aves. Isso confere, Prefers? Não, as fêmeas costumam já reproduzir com uns oito meses, dez meses. O macho é que a gente normalmente só coloca após um ano, porque ele é muito importante na reprodução para alimentar a fêmea e alimentar os filhos. Olha, essa fêmea praticamente não sai do lugar. Então, se o macho é inaturo, ele continua não fazer esse trabalho muito bem feito e a fêmea acaba abandonando o livro. Mas eles reproduzem, eu diria que com cinco, seis meses, tanto o macho quanto a fêmea já estariam aptos a reproduzir. A gente não recomenda, mas eles são relativamente precoces. E como é que você conduz a reprodução, Bretas? Qual o número de posturas? Como é que funciona isso no seu criador? Fora, eu tenho uma particularidade hoje, que é o mercado. Às vezes é difícil até para doar os filhotes. Infelizmente, pelo número muito grande de filhotes que eles produzem, às vezes é difícil até da gente doar. Vender, então, é uma coisa assim, complicadíssima. Então, hoje eu uso um sistema onde eu divido os meus casais, porque eles chocam o ano inteiro, se você deixar. Exceto quando estão mudando de pena, mas eles se deixavam o ano todo. Eu divido os meus casais. Então, agora em agosto, setembro, eu faço 12 casais. Em janeiro e fevereiro eu faço mais 12. Não só para não encher demais a casa, porque eu costumo brincar que a minha média aqui é 4 a 5 filhotes. Só que não é 4 a 5 filhotes por ano, é 4 a 5 filhotes por postura. Então, é uma coisa absurda. Se você deixar as posturas se sucederem, você tem aí 10 ou 12 filhotes em média por ano. Então, normalmente, a gente deixa uma vez só ou, quando muito, duas. Quando é um casal que gera alguma coisa que está sendo esperada ansiosamente, às vezes uma combinação de mutações, então, ali eu deixo uma segunda jogada, normalmente só. Perfeito. Perguntar uma curiosidade agora para a gente partir aí para o seu Vladimir. Eu ouvi que o Phorpos tem uma origem em um lugar mais seco, a origem histórica dele. Se não é um equívoco meu. Não, não é. É o Equador. Não é seco, não. Não, mas dizem que muitos criadores colocam som de água corrente perto do criador. Existe isso. Isso é verdade. Porque eles são, na natureza, estimulados pela chuva a reproduzir. Eu nunca fiz isso porque aí ia ter fotos vazando pelo ladrão. Eu ia ter que soltar alguns porque não tinha lugar para colocar. Isso é real, aparentemente. Eu nunca usei. Não sei que ninguém tem usado. Simplesmente porque não há necessidade de estimular. Mas parece que funciona só. Ah, que legal. Era uma curiosidade que eu tinha mesmo, que eu ouvi dizer e queria confirmar essa verdade. Sim. Perguntar para o seu Vladimir agora, como é que é o manejo no seu plantel, criando essas mudações diferentes? Tem muita diferença no manejo entre as duas, Vladimir? O manejo das duas é praticamente o mesmo aqui na minha criação, Bruno. É uma mistura de sementes simples, também como o Breta citou. Uma boa farinhada, um suplemento mineral. E eu, como tenho facilidade de acesso a verduras, eu forneço constantemente fone de couve. Direto nas gaiolas de repouso para eles comerem à vontade. Mas, tanto o York como o Glossier recebem o mesmo tipo de alimentação. Ah, perfeito. E o York, ele é um canário maior, né? Ele precisa de uma estrutura maior, de um ninho maior, um vivero maior. Como é que funciona isso, Vladimir? As voadeiras onde eles ficam nessa época de repouso são iguais, né? Porque elas oferecem espaço que tanto o York como o Glossier necessitam para fazer um pouco de exercício. Agora, para a reprodução, a gaiola do York é maior, porque se trata exatamente de uma ave, um tamanho quase que o dobro de um Glossier, né? O Glossier tem no máximo 12,9 centímetros e o York chega a 20 centímetros. Então, é uma diferença brutal de tamanho. Até por conta também, na época da reprodução, por ser um canário maior, para que o macho possa fazer a cópula com a fêmea, ele precisa de mais espaço. Então, a gaiola realmente tem essa diferenciação. Já que você entrou no tema reprodução, acho que a gente pode continuar nele. A reprodução do York, ele reproduz fácil? Como é que funciona essa condução na reprodução do seu plantel? Olha, os casais de York, eles se reproduzem fácil. O macho, ele enche o ovo normalmente, a fêmea faz a postura normalmente, só que ele carrega esse estigma de não ser bom pai, né? Não ser uma raça como essa característica da maternidade. Então, muitos criadores, acho que 90% fazem os idiomas, né? Cada um de acordo com a sua realidade. No meu caso, como eu tenho uma limitação de tempo muito grande, eu acabo optando e até me arriscando em deixar que os casais de Yorkshire, eles mesmos façam, tratem de seus filhotes. Acontece algumas perdas, isso é inevitável, mas eu tenho conseguido tirar filhotes mesmo sem a utilização de amas. Com o Gloster já é uma situação um pouco mais diferente. É uma raça um pouco mais torífera do que o Yorkshire, tratam bem seus filhotes. O cuidado que a gente vai ter nessa época de reprodução é um cuidado um pouco de preparo das aves para isso. Mas, de resto, é uma raça super tranquila. Ambas são tranquilas, é que cada uma tem a sua particularidade. O York tem essa questão de não ser um pai tão amoroso, amoroso, assim, no trato dos seus filhotes, e o Gloster já trata muito bem. Eu ouvi dizer que na reprodução do Gloster, você tem algumas peculiaridades. Tem um Gloster, tem o Corona e o Consorte, é isso, né? Isso. O Gloster é diferenciado com o Topete, que seria o Corona, e o Centopete, que é o Consorte. E na reprodução, a gente costuma fazer a limpeza das penas da cloaca, porque é uma raça que tem um excesso de plumagem grande e acaba atrapalhando no momento da cópula. Então, você vai fazer a limpeza ali da região do espigão do macho e da região da cloaca da fêmea, para facilitar a cobertura, a fertilização dos ovos. No Yorkshire, apesar de ser um canário também com a plumagem um pouco mais volumosa também, um pouco mais fofa, mas não há necessidade de fazer essa limpeza, porque o espigão fica bem evidente no macho e a cloaca fica limpa nessa época de reprodução nas fêmeas. Perfeito. Vocês dois já participaram de concursos, né? Vocês já participaram do Campeonato Brasileiro? Como é que é a vida de concursos de vocês? Começa, Fred? A minha atualmente é zero. Eu, a partir do momento em que eu me tornei juiz, eu abri mão de ser um competidor no Campeonato Brasileiro e no Campeonato dos Clubs. Eu não estou criticando quem me compete, eu acho que é legal, mas eu preferi, para evitar comentários, para evitar uma série de coisas, eu preferi não participar de campeonatos. Então, o último Campeonato que eu participei foi o de 1996, quando eu fiz prova para o juiz. Fiz nunca mais. Mas, reafirmo que não tenho absolutamente nada contra os juízes que participam, inclusive, se nenhum juiz participasse, o Campeonato Brasileiro não teria, acho que, sei lá, um terço dos canais que tem atualmente, porque a grande maioria dos expositores, ou uma grande parte deles, é também com o juiz. Mas a sua criação ainda busca uma excelência, não é, Bretas? Sim, com certeza. Você busca uma genética, enfim? Quando a gente faz acasalamentos, a gente pensa em ter as melhores aves possíveis, só que, por exemplo, eu posso me dar ao luxo de fazer alguns cruzamentos que vão resultar em passas, que a princípio não seriam tão valorizados, ou às vezes nem entrariam no concurso. A nomenclatura dos fobos, ela ainda carece de alguns ajustes, ela foi recentemente alterada pela FOB, mas ainda carece de alguns ajustes e se abrirem mais classes, que atualmente não são contempladas pela atual nomenclatura. Então, eu não me dou o direito de fazer algumas maluquices genéticas aqui para ter variedades diferentes, né, que antes pede de não serem elegíveis para concurso, mas que são muito comidas. Você poderia citar para a gente, Bretas, as características básicas ali de um fórpus, que um fórpus deve ter? Quais são as características dessa ave? É, o fórpus, com exceção dos albinos e às vezes de alguns arlequins, que pode ser um pouco difícil, mas os fórpus, eles são aves dimórficas. Então, existe uma diferença entre macho e fêmea. A gente chama nos psitacínios de ancestrais, aqueles que são da cor, dos que existem na natureza, no caso dos fórpus, os verdes. Então, os verdes, eles têm que ter nos machos o corpo completamente verde, com uma tonalidade ajustada, vamos dizer assim. E, no caso do fórpus celestes, que é esse que a gente pode criar, existem outras espécies que poderiam ser criadas, mas que a gente não tem no Brasil. No caso do fórpus celestes, os machos têm uma marcação azul na face, os machos têm uma máscara clara e têm azul no fundo embaixo das asas. Então, essa seria a característica de um bom macho. As fêmeas são completamente verdes, unicolores. E aí, em cada cor, você tem essa manifestação do sexo, ela é um pouquinho diferente. Por exemplo, os lutinos, eles são todo amarelos, mas os machos a gente consegue diferenciar, porque onde é o ancestral, o lutino fica branco. Então, assim, cada cor tem características desejáveis. E você, Vladimir, como é essa sua história com concursos? Você ainda participa de concursos? Da mesma forma que o Fernando Bretas, ele encerrou a participação nos campeonatos brasileiros a partir do momento que passou na prova para juiz, eu fiz a mesma coisa. Em 2014, foi meu último ano concorrendo no campeonato brasileiro. De lá para cá, a gente participa só dos campeonatos regionais, no clube que eu sou associado, a Jaque, que é a Bijaú. E no brasileiro, a gente vai lá para contemplar a beleza da Azar, aves dos demais criadores. A nossa alegria é proporcionar a alegria do criador campeão. Mas assim como o Bretas, você também busca ainda a excelência das suas aves, né? Sim. Se você puder citar para a gente, por exemplo, quais são as características desejáveis de um iorque, é claro que não dá para se aprofundar, porque a gente tem aí todo um manual em cima dessa mutação. Mas se você puder citar para a gente, quais seriam? A gente busca um canário elegante, um canário altivo, com a plumagem bem aderente, com uma posição elevada, mostrando bastante as pernas e as coxas. É um canário que apresenta, nós chamamos de bloco, que seria o tronco do canário. Um bloco com certo volume, uma cabeça arredondada, com os olhos centrados, a fronte elevada, também redonda. Assim, falando, seria basicamente esse um yorkshire, que é considerado gentleman entre os canários, dada a sua elegância. E com relação ao glossier, que é a segunda raça que eu crio, é um canário em miniatura. Então, quanto menor o canário, desde que respeitando todos os itens do padrão da raça, melhor. O ideal que a gente busca é um canário com 11 centímetros, e o máximo da raça é 12,9. Como a gente pede um canário com uma cabeça ampla, com cabeça robusta, com corpo robusto também, bem encaixado. A gente sugere que o canário não apresente o pescoço, que seria basicamente a cabeça já inserida dentro do bloco do canário. Um rabo curto, com a plumagem também bem aderente, com a plumagem sedosa, o tupete redondo, nas aves coronas, o bico pequeno e cônico. O tupete também, apesar de ser um dos itens que mais chamam a atenção na raça glossier, ele não pode ser muito volumoso, a ponto de cobrir os olhos e o bico. Isso passa a ser um defeito penalizável em julgamentos. O fator vermelho também é indesejável no glossier? No glossier não pode ter fator vermelho. Tem que ser coloração natural. É o fundo branco e o fundo amarelo. O fundo vermelho não é permitido. Já na raça redshire, é permitido, desde que o canário apresente a coloração uniforme. Se ele ficar um canário manchado, ele vai ser penalizado também. Como é que funciona a preparação para os concursos? Eu já ouvi pessoas, por exemplo, criadores que alimentam os glossiers dentro da gaiola para que ele não bagunce o topete ali no comedouro. Como é que você conduz isso, Vladimir? Eu acho que cada criador acaba criando o seu manejo preparatório para concurso. Eu crio já há bastante tempo a raça e nunca tive problemas com o topete bagunçado em função do buraco da gaiola para ele poder acessar o comedouro meia lua. Alguns criadores preferem colocar, como você mesmo citou, alimentação dentro da gaiola para evitar isso daí. Talvez a pessoa tenha tido alguma experiência negativa que acaba gerando essa situação, mas eu nunca tive, então eu não chego a utilizar esse tipo de manejo preparatório para concurso. Perfeito. Mas não teria problema nenhum também fazer alimentação dentro da gaiola? Não, de forma alguma. tudo aquilo que for benéfico para a ave. Porque um concurso, um julgamento, é um concurso de beleza realmente. Quanto melhor preparado tiver o canário dentro do que pede o padrão, dentro do que é possível fazer sem maquiar a ave, você vai preparar ela naturalmente, é permitido. Perfeito. E eu estou falando aqui com dois juízes da ornitologia, e a gente sabe que nós temos aqui no nosso canal diversos espectadores que estão iniciando a vida na criação de aves, e que almejam aí, quem sabe, ganhar um regional, ir para um brasileiro, ter o prazer de participar de um campeonato brasileiro. O que vocês diriam para esses criadores que estão começando a criação agora? Quais seriam as dicas valiosas de vocês que passaram por tantas coisas nessa criação e hoje em dia são juízes de ornitologia? Com relação a concursos, e eu vou aqui lembrar que eu sou juiz de canário de porte também, não de psittacíde, mas eu acho o seguinte, os novatos têm que saber que quando você vicia numa raça qualquer, numa cor qualquer, numa espécie qualquer, as aves, elas têm uma particularidade muito interessante, os concursos ornitológicos, quando você começa, você nunca vai comprar aves, as melhores que um criador tem, pelo contrário, você vai comprar o resto do criador, porque as melhores ele vai segurar para fazer o plantel dele. Então, é diferente, por exemplo, nos cães, onde eu também atuo, eu sou juiz também de exposição de cães, você pode comprar um filhote, esse filhote vai se desenvolver, vai ser um baita animal, vai agarrar um best-in-show atrás do outro. Em ave, isso não acontece. Então, a primeira coisa que o criador novato tem que saber é de que ele não vai conseguir comprar o melhor dos melhores, ele vai comprar o que sobrou da criação de alguém. Então, o novo criador, ele tem que colocar na cabeça que ele vai levar alguns anos para ter algum sucesso, ele vai ter muitos dissabores, porque às vezes a gente tem aquela expectativa, nossa, eu vou canhar, eu vou arrebentar, porque eu ganhei 200 filhotes de uma determinada raça, e ele vai chegar lá e outras pessoas também fizeram a mesma coisa, criaram um monte de filhotes dele. Então, ser campeão brasileiro leva tempo, primeira coisa. Então, tem que ter tempo, tem que ter paciência, tem que colar em alguém que tenha um bom conhecimento para que seja um mentor durante esse tempo que ele está iniciando essa criação, e um pouquinho de sorte também. Às vezes a pessoa pega dois pássaros que não têm nada a ver com pratos de pessoas diferentes e nasce um bicho lindíssimo. E outra coisa que eu chamo muita atenção das pessoas é que ornitologia é um reinício a cada ano. Quando eu tenho um cão, por exemplo, eu posso ficar dois, três anos competindo com esse animal, ornitando com esse animal. Não, ornitologia não. O meu plantel acaba com o final do campeonato brasileiro. E aí eu tenho que começar tudo de novo, e às vezes eu não tenho o mesmo sucesso do ano anterior, não crio aves tão boas quanto aquelas que eu criei no ano anterior. Então, ornitologia é trabalho, muito trabalho e persistência. Perfeito. Com a palavra agora, o seu Vladimir. O que você diria, Vladimir, para uma pessoa que está iniciando uma criação agora, almejando ser um campeão brasileiro? Bruno, para início de conversa, todo iniciante precisa ter conhecimento. Onde ele vai adquirir esse conhecimento? Como o Fernando falou, visitando criadores mais experientes, conversando com juízes e principalmente tendo o manual no segmento de porte. É através do manual que o criador vai saber o padrão da raça que ele está criando. É através do manual que ele vai saber quais defeitos o canário que ele cria não pode apresentar. É através do manual que ele vai ter o histórico da raça que ele está se propondo a criar. E uma coisa muito importante também, além do conhecimento, a paciência. Não vai ser no primeiro, não vai ser no segundo, talvez no terceiro ele comece a enxergar os frutos do trabalho que ele vem desenvolvendo. E no caso da criação de canários, nem sempre um mais um é igual a dois. Quando ele junta uma fêmea, o resultado desse acasalamento é uma incógnita. Como o Fernando falou, você pega dois canários campeões para montar o casal, você nunca sabe o que vai acontecer. Então, você tem que conhecer aquilo que você está criando para que você tenha bagagem suficiente para fazer visita nos criadores e saber o que você vai adquirir para você imaginar a prole desse casal que você está montando. Perfeito. A gente aqui no canal tem levantado muito a bandeira da assessoria veterinária nos criadores. O quanto isso é importante para o desenvolvimento reprodutivo, um desenvolvimento nutricional e sanitário de um criador. Vocês conseguiriam me falar alguma coisa a respeito desse tema? Olha, eu sou um pouco suspeito para falar disso, porque eu sou veterinário. e fui professor durante muitos anos, hoje eu estou aposentado. Então, eu acho assim que hoje nós já temos médicos veterinários especializados nessa área, especializados em fazer acompanhamento sanitário, às vezes acompanhamento reprodutivo. e eu diria que, especialmente aos canários, que hoje tem uma série de problemas sanitários envolvidos na sua criação, eu acho de extrema importância o acompanhamento veterinário, especialmente quando há algum tipo de problema. Nós temos que parar rapidamente com essa mania de adoeceu, dá isso, dá aquilo, dá aquilo outro, e nós estamos criando alguns monstros com isso. Nós temos hoje uma resistência a antibióticos dos patógenos que acometem árbitros ornamentais, especialmente canais, a resistência é muito grande. Poxa, que interessante. Então, eu acho que está a hora do criador se conscientizar e passar a usar o serviço veterinário para resolver esses problemas sanitários ao invés de simplesmente dar um antibiótico. Perfeito. Você falaria alguma coisa sobre esse tema, Vladimir? Você tem alguma assessoria veterinária no seu criador, algum veterinário de confiança? Infelizmente, aqui na nossa cidade de Bauru, a gente não tem conhecimento de veterinários específicos para o nosso segmento. Mas, quando há necessidade de fazer exames de plantel, a gente faz a coleta de material e envia para um laboratório especializado. E a gente gostaria que houvessem mais profissionais voltados ao nosso segmento para que esse acompanhamento citado pelo Fernando fosse mais acessível. Porque, vira e mexe, a gente acaba precisando de uma ajuda com uma ave doente e acaba recorrendo ao que é contraindicável, que seria a auto-medicação do plantel. Se a gente tivesse mais profissionais com conhecimento, seria muito mais fácil você fazer o contato com ele, ele fazer a avaliação clínica da ave e indicar o tratamento correto. para evitar realmente esse uso indiscriminado dos antibióticos. É realmente uma especialidade escassa, Bretas? É difícil encontrar profissionais? Eu ia até fazer uma intervenção aqui para falar sobre isso. Nós temos dentro da medicina veterinária alguns buracos negros, vamos dizer assim, que são áreas que não são contempladas pelos currículos escolares, áreas que, às vezes, têm pouco interesse dos profissionais, no caso específico de artes ornamentais, é uma besteira, porque a demanda é muito grande. É gigantesca, né? Mas, lamentavelmente, nós temos poucos profissionais que querem se identificar a essa área que realmente os currículos das escolas veterinárias atuais não contemplam muito isso aí. Por exemplo, a parte de doença de aves, ela é voltada à doença de galinha, de pato, peru, aves comerciais e, assim, zero em termos, pelo menos na escola que eu dava aula, mas eu sei que isso é no Brasil inteiro, né? A gente não tem qualquer prioridade para essa área de agricultura ornamental. Poxa vida, mas acredito que com, acho que na última década, nós tivemos um crescimento da ornitologia quase que incomparável aos outros tempos, né? O Brasil cresceu demais no mundo da ornitologia. Eu acredito que em alguns anos a gente possa colher alguns frutos e ter mais profissionais voltado para essa área que é tão vasta, né? A gente tem tantos criadores no Brasil inteiro, né? Então acredito que deva crescer bastante para atender a questão cultural, um pouco a questão cultural da maioria dos nossos criadores. O criador, às vezes, não tem receio de investir pesado em uma matriz, mas na hora de fazer uma consulta com o veterinário, ele acaba não querendo gastar aquele dinheiro, prefere fazer o uso de um conhecido, do que ele encontrou na internet, para tentar resolver o problema dele. às vezes ele gasta dois mil com o canário, mas não gasta cem reais com uma consulta com o veterinário. Perde o canário por conta dessa cultura do achar que sabe resolver o problema. Essa consulta sua está meio barata, viu? É amigo meu, Britos. Na verdade, eu acho que uma coisa que está, de certa maneira, mudando isso aí, é a criação de especialidades veterinárias. Hoje, de uns, vamos dizer assim, de uns cinco anos para cá, isso ficou mais frequente nas faculdades, então, hoje a gente tem especialidades, já tem vários especialistas e, em algumas, já começam a aparecer um especialista em animal silvestre, não é nem só em arigoculor ornamental, mas já é o primeiro passo. Bom, mas já são boas notícias, acredito que isso tenha um progresso, vai ainda ter um progresso bem grande aí nos próximos tempos. Quero agradecer aos senhores por esses, por tanto conhecimento aí, contribuído com a nossa entrevista, agradecer por abrir a porta da casa de vocês, para que o Canal Fog possa ter um vídeo desse, tão cheio de conhecimento e informações. Obrigado, senhores. Sou eu que agradeço. Nós é que agradecemos a oportunidade, não é, de estar passando aí alguma informação, especialmente para o criador novo. Eu sempre insisto nas palestras e nos encontros que a gente tem feito depois dessa, no início da pandemia, que isso foi um ato bom da pandemia, uma das poucas coisas boas que sobraram dessa tragédia toda, que nós estamos transmitindo conhecimento assim, com mais facilidade na área da internet, isso é muito bom, mas nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui colaborando de alguma maneira com vocês. É, aproveitar para divulgar realmente as lives da FOB, né? Realmente, como o Bretas disse, ficou muito mais democrático participar de um evento desse, né? Que contribui tanto aí com o conhecimento. Com certeza. Senhores, obrigado mais uma vez, boa noite para vocês. Grande abraço, muito obrigado. Obrigado, queridos, boa noite. É isso aí, pessoal. Hoje em dia, mesmo diante de todos esses problemas, o conhecimento está todo democratizado aqui na nossa internet. Então, assista os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos quantas vezes quiser, deixa o nosso like aqui e vem com a gente nesse voo. Tchau. 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 Tchau.